Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu estou aqui com a lista de cupom e de ofertas da Buzzer atualizado para você comprar com cupom a sua passagem de ônibus mais barato com oferta. Então já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Buzzer. Então para você pegar essa lista de cupom atualizada, você deve estar utilizando o site parceiro da Buzzer que é o Cupom99. Cupom99 é um site de cupom de desconto parceiro da Buzzer. Então todos os meses você tem acesso a uma lista de cupom e de ofertas para a Buzzer. Eu vou deixar o link dessa lista de cupom para você. Aqui na descrição do vídeo está o link e o link também está aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado. Então quando você clicar no link da descrição ou no link do comentário, você vai ter acesso a essa lista de oferta e de cupom para a Buzzer para comprar mais barato a sua viagem, a sua passagem de ônibus. A minha recomendação é que você assista esse vídeo até o final, porque nesse vídeo eu vou te passar várias dicas bem legais de como é que você faz para economizar dinheiro na Buzzer. No final do vídeo vou te passar duas dicas bem legais. Uma eu vou deixar em segredo, mas uma dica eu vou falar para você. No final do vídeo vou te passar mais um bônus de quatro lojas, quatro empresas, também parceiras do cupom 99, que você compra a passagem de ônibus muito mais barato. Então essa dica desse vídeo é de ouro. Fica comigo até o final, beleza? Então olha só pessoal, eu estou aqui na lista da Buzzer, tá? Então você consegue desconto de até 82% de desconto em passagens selecionadas. Essa aqui é uma oferta que você consegue desconto na Buzzer, mas você também consegue cupom. Eu já vou te mostrar como é que você usa o cupom, vou te mostrar que o cupom está funcionando. Então tem cupom de 20% na primeira viagem e tem o cupom de 5% em viagens. Esse cupom vale para tudo no site, tá? Cupom de 5% em viagens. Óbvio que o cupom de 20% também funciona para tudo. Só que esse cupom de 20% ele é só para a sua primeira viagem. Qual a minha recomendação nesse vídeo? Esse cupom pessoal de 20% ele dá muito desconto mesmo na tua viagem. Então eu sei que a maioria das pessoas já tem conta na Buzzer, já compram passagens. Então a minha recomendação é que você crie uma nova conta na Buzzer só para pegar esse cupom. Porque esse cupom está dando um desconto maravilhoso. E para a sua primeira viagem dá para ganhar um desconto muito legal. Ainda mais se você vai viajar um pouco longe. Dá um desconto maravilhoso, tá? Então veja só. Cupom de 20% na primeira viagem, tem o cupom de 5% em viagens. E aqui uma outra oferta de São Paulo, passagens para São Paulo a partir de R$29,90. Então eu vou testar o cupom com vocês. Aqui tem as ofertas que você pode resgatar várias passagens mais baratas também, tá? Eu vou testar o cupom de 5% em viagens. Então para pegar esse cupom, eu clico em ver cupom. Ao clicar em ver cupom. O cupom 99 me dá acesso ao meu cupom de desconto. E já copia o meu cupom no automático. Já copia o meu cupom automaticamente. A única coisa que eu vou ter que fazer agora é clicar em ir para o site. Então ao clicar em ir para o site, eu sou redirecionado para o site oficial da Buzer, tá? E aqui como o meu cupom já foi copiado no automático pelo cupom 99. Quando nós clicamos em ir para o site, agora é só colar o teu cupom no teu carrinho de compras, a tua passagem. Eu coloquei aqui no meu carrinho, deixa eu mostrar para você aqui. Olha só, eu coloquei aqui no meu carrinho uma passagem de ônibus que sai de... Que sai de São Paulo, perdão pessoal, que sai de Brasília, que sai de Brasília e vai até Belo Horizonte, tá? Sai de Brasília e vai até Belo Horizonte. O preço dessa passagem, está me custando aqui R$109,90. Está vendo aqui o preço total a pagar R$109,90? Então como o cupom 99 já copiou o nosso cupom no automático. Quando nós clicamos em ir para o site, agora você vem aqui na opção de aplique seu desconto. Insira o código. Aqui você clica com o botão direito do mouse e clica pessoal em colar, tá? Ó, seu cupom vai ser colado no automático. Se você está pelo celular, segura o dedo em cima da opção do cupom e clique em colar, tá? Também vai estar colando o seu cupom. Então pessoal, colamos o cupom, certo? E agora podemos clicar aqui em aplicar. Veja o preço mudando. De R$109,90, se eu aplicar o cupom, desconto aplicado com sucesso, R$104,90, tá? Então de R$109,90 ficou R$104,90. Óbvio pessoal, que se você utilizar esse cupom aqui, de 20% na primeira viagem vai dar um desconto muito maior, né? Um desconto 3 vezes maior do que esse cupom aqui, tá? Então por isso que eu falo que vale muito a pena estar utilizando o cupom de 20% na primeira viagem na Buzzer, beleza? Então pessoal, além da lista de cupom, além da lista de ofertas aqui da Buzzer, que eu vou deixar para você, tanto aqui na descrição do vídeo, quanto no comentário fixado, eu também vou deixar para você, aqui abaixo na descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99. Então o cupom 99, ele é um site de cupom de desconto, de ofertas, de promoções, que tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E você consegue entrar dentro desses grupos pelo link aqui abaixo da descrição do vídeo. Quando você entrar dentro desses grupos, pelo link aqui abaixo, você vai ter acesso, no caso, aos grupos do WhatsApp e do Telegram. E dentro desses grupos são publicados diariamente, de segunda a sexta-feira, os melhores cupons de desconto na internet. As melhores ofertas, as melhores promoções, melhores cupons da internet, tanto para a Buzzer, tá? Sempre quando chegar uma nova oferta, um novo cupom para a Buzzer é publicado dentro desses grupos. Porém, além da Buzzer, você vai ter acesso a cupom para um monte de outras lojas da internet, de passagem de avião, de ônibus, de moda, beleza, eletrodomésticos, eletrônicos, tudo o que você imaginar, tá? Para você ter uma noção. Cupom 99, ele já é um site de cupom de desconto, parceiro de quase mil lojas. Então, já são, pessoal, quase mil lojas cadastradas do cupom 99. Você consegue cupom, você consegue desconto, você consegue oferta para um monte de loja da internet, além da Buzzer, tá? Isso que é muito bacana. Você ganha desconto em um monte de loja da internet. Eu prometi para você, pessoal, que ficasse comigo até o final do vídeo, que no final do vídeo te entregaria um bônus bem legal também, que são cupons e desconto de lojas bônus e ofertas, que você também pode estar economizando em passagem de ônibus, em outras empresas parceiras do cupom 99. Então, eu vou deixar para você o link dos cupons e desconto de lojas bônus aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado, beleza? Então, a primeira loja bônus é a loja da ClickBus. Cupom 99 tem uma parceria com a ClickBus. Então, você ganha, pessoal, descontos aqui na ClickBus, em parceria com o cupom 99 em passagem de ônibus, passagens a partir de R$29,90, além de 30% de desconto em passagens selecionadas. Quero Passagem. Também. Cupom 99 também tem uma parceria com a Quero Passagem. Você compra aqui passagem de ônibus mais barato. Passagens para São Paulo a partir de R$31,00 e passagens para o Rio de Janeiro a partir de R$89,00, beleza? Terceira loja bônus é a loja de ônibus. Cupom 99 tem uma parceria com a de ônibus. Então, passagens para São Paulo, Rio de Janeiro a partir de R$59,00 e cupom de 5% na compra de passagem de ônibus. Olha que legal! Quarta e última loja bônus é da Hotéis.com. Cupom 99 tem uma parceria com Hotéis.com. Então, se você quer se hospedar em um hotel mais barato, recomendohotéis.com. Cupom 99 tem uma parceria, tá? Então, você tem o cupom de 8% de desconto em hotéis, além de você conseguir até 15% de desconto em ofertas de hotéis, tá, pessoal? Muito bacana! Então, o link dos cupons de desconto de lojas bônus estão aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado. A lista de cupom e de ofertas da Buzzer está aqui na descrição do vídeo. E os grupos do WhatsApp e Telegram também estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então, basicamente, essas aqui são as dicas do vídeo. Eu espero de coração, pessoal. Realmente espero de coração que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso vai estar ajudando bastante, me motivando a gravar mais vídeos para vocês. Qualquer dúvida que você tenha relacionado ao vídeo. Se você não entendeu alguma parte do vídeo, como é que usa o cupom, como é que pega um desconto, está com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, pode comentar aqui abaixo, nos comentários, a tua pergunta, a tua dúvida. Eu vou estar te respondendo na medida do possível. Então, volto a dizer. Eu espero, pessoal, de coração que eu tenha te ajudado. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! E tamo junto!